...pós-batismal, da qual agora recebe também a força do Espírito Santo. Por isso, são também consagrados com o São do Órdo do Batismo, do Prisma, e também se tornará para dentro do Orado do Espírito Santo. Queridos filhos e filhas, me abatirem os Pai do Pai do Perno do Pecado. E você enganasse em virar que o Espírito Santo agora faz parte do Mundo de Deus, que te consagra a glória santo para que inserimos em Cristo, sacerdote, profeta e rei, conte do seu povo até a vida eterna. Amém. Recebe a força do Espírito Santo. Recebe a força do Espírito Santo. Recebe a força do Espírito Santo. O Último sinal do Batismo é o hino da luz. e aonde agora é na função do padrinho e da padrinho e da filha no batizado, os padrinhos são aqueles que assumem a criança como filhos legítimos pelo batismo, Deus vai faltar na missão e responsabilidade dos padrinhos, então, assumem a criança na educação da fé e nos demais da cidade por isso, padrinhos, então, agora vão aceder a sua fé com o Sr. Pascal e depois dê graças a filhado com a luz do Cristo os padrinhos, todos os filhos e depois dê graças a filhado o amor o amor de Jesus em nossas almas acende o amor o amor o amor de Jesus agora o padrinho e a madrinha o amor 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 o amor